E aí moçada, beleza? Aqui é o Engenheiro Bruno da H3N Desenvolvimentos do canal CursoCNC do YouTube. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui como fazer a instalação do Articam 2011 na versão 32 bits. Porque quem tem um computador aí que está rodando o sistema operacional em 64 bits, eu aconselho a instalar o Articam 2018, que é um Articam mais novo. Bom, a primeira coisa que vai ser feita depois que você baixou o arquivo, no vídeo anterior eu mostrei como fazer para descobrir se o sistema operacional é 32 ou 64, e baixar o arquivo correspondente. A primeira coisa que você tem que fazer aí é você tem que vir aqui com o botão direito, nós vamos vir aqui em abrir configurações da rede, se você tiver o sistema operacional Windows 10, se não o Windows 7 também é clicando com o botão direito aqui, ou apenas desconectando o cabo da sua internet, desligando a internet, mas é de extrema importância que você desligue a sua internet, ela não pode ter conexão com a internet. Então, estou desativando aqui a internet dessa máquina virtual aqui, para poder apresentar para vocês. E a segunda coisa a ser feita é também você desabilitar o seu antivírus. Se você estiver utilizando o Windows 10, ele vai ter o Windows Defender, se você caso não tiver um antivírus instalado. Você tem que desabilitar o Windows Defender. Vou mostrar aqui como é que faz para desabilitar o Windows Defender no meu sistema operacional padrão. Você vem aqui no Windows Defender, dá dois cliques nele, ele vai abrir aqui. Você entra aqui, configurações de proteção de vírus ameaça e você desabilita ele. Ele vai aparecer um erro aqui, falando que o sistema de proteção de antivírus está desabilitado, porém, é o que nós queremos, desabilitar o antivírus, ok? Então, vou voltar aqui para o meu sistema operacional aqui, que já não tem o Windows Defender instalado. E se você tiver qualquer outro antivírus, eu recomendo que você desabilite, porque ele vai pegar as instalações do Articam como se fosse um vírus. Esse aqui é um programa da internet, porém, eu utilizo esse programa há um bom tempo e não há problemas, tá? Bom, desinstalando, desabilitando o antivírus e desabilitando a internet, vamos começar a instalação, ok? Vou clicar aqui em Setup, descompactei a pasta, cliquei em Setup, avançar, eu concordo. Nós vamos utilizar o Articam Pro, já? O Jelly Smith é para quem tem quarto eixo e faz alianças, essas coisas assim. Então, nós vamos trabalhar com o Articam Pro, ok? A versão do Articam ser instalada é a 32 bits, se o seu computador for 32 bits, provavelmente só vai ter essa opção, tá? Instalação padrão, a única coisa que eu vou tirar é esse Sentinel Driver aqui, que nós não utilizamos ele, ok? Avançar, padrão, e vou clicar em Próximo. Bom, eu vou esperar a conclusão aqui da instalação, e aí eu volto para a gente continuar com a instalação do arquivo Crack, para poder deixar o programa original. Lembrando que se você for utilizar o Articam para trabalhos profissionais, eu recomendo que você compre o mesmo, tá? Em decorrência que é um programa pago e tem direitos autorais, beleza? Instalação concluída, então, do Articam, tá? Já está aqui instalado, vou clicar aqui em Terminar, para poder fechar a instalação, dá para ver que eles abriam as pastinhas aqui do lado, e agora eu vou abrir aqui a pasta Crack, tá? Eu vou aqui clicar na pasta Install, para nós vermos os procedimentos depois da instalação. Bom, foi feita a instalação, tá? Ele avisou para tirar o Sentinel Driver, como eu tinha feito no vídeo, aqui um pouquinho antes. Bom, então, agora nós vamos abrir o Articam Hotfix, tá? Então, voltando aqui, Articam Hotfix. Vou clicar em Avançar, Agree, eu passo a padrão de novo, ele fez a instalação, ok? Agora, vamos na pasta Crack, e vamos copiar o Articam Pro.exe, pasta Crack, e no caso, nós vamos rodar essa aqui, que é o 32-bits, que é o sistema operacional, ok? Botão direito, copiar, vou abrir uma outra janela aqui do Windows, ok? No seu computador, como ele é 32-bits, ele não vai ter essas duas opções, ele vai ter apenas arquivo de programas. Esse sistema operacional aqui, ele é 64-bits, porque eu vou utilizar o mesmo Windows para poder instalar já a versão 2018 para fazer vídeo-aula. Então, para utilizar um Windows só, eu já instalei a 64-bits, que roda o programa 32-bits. Mas, no caso do seu computador, só vai ter a opção arquivo de programas, tá? Eu vou entrar aqui no arquivo de programa x86, que é o 32-bits, mas vocês entrem aí no arquivo de programas, que é o único que vocês têm, ok? Daí, aqui dentro, nós vamos entrar na pasta Articam 2011, ok? Exec, botão direito, colar. Ele vai perguntar se você quer substituir, você coloca sim, e nós substituímos o arquivo. Continuando aqui, é onde ele fala aqui para poder fazer a instalação. Bom, vamos copiar agora as pastas do Wizard, que são as outras pastas que tem no Crack. Então, vou clicar aqui onde está dentro do arquivo de instalação, vou clicar aqui no Crack, vou vir aqui, copiar a pasta Wizard, copiar. E o que ele está falando aqui? Para poder entrar no arquivo de programas, Articam 2011, Exec, Wizard e Exec de novo. Então, voltando aqui, nós estamos no arquivo de programas, Articam 2011, ok? Exec, aí nós vamos na pasta Wizard e Exec de novo. Clica com o botão direito aqui, colar, substituir no destino. Certo? Vamos agora para o último passo. Ó, agora nós vamos copiar aqui a pasta do Articam Master, tá? Essa Articam Master aqui é o seguinte, se a gente for rodar o Articam 2011 versão Pro, nós temos que ter essa pastinha aqui para poder rodar. porém, quando você clica, ela dá esse erro, tá? Porque o destino dela está errado, tá? Tem como arrumar isso aqui? Tem, mas tem um jeito mais fácil de nós trabalharmos, porque agora é a última etapa. Ele fala aqui para poder colocar isso aqui no ícone. Então, nós vamos clicar com o botão direito, vamos copiar isso aqui, tá? Vamos abrir aqui com o botão direito a pasta que ele instalou, dar o Propriedades, ok? E aqui no fim, dessa parte aqui, lá no fim, eu vou dar um espaço, botão direito e vou colar. E vou dar um aplicar, ó. E vai ficar assim o arquivo, ok? Lembrando que eu só copiei a última parte aqui, ó, que está dentro do aspas, tá? Não copiei o que está nos aspas, certo? Vamos lá. Então, ok? Dois cliques. E ele abre para mim o Articam Pro, tá? Então, nós estamos agora aqui com o Articam Pro. Bom, a instalação foi feita, tá? E a próxima videoaula agora, eu vou ensinar como fazer a configuração prévia do Articam 2011 Pro, e configurar a primeira fresa para você começar a trabalhar já com a sua CNC, certo? Até mais, galera. Valeu!